Agora eu quero me apresentar, eu sou professora Elençoso, sou professora de História formada pela Universidade do Rio Grande do Goiás. Nesse exato momento eu sou uma psicoterapeuta, postradora familiar, uma hipnoterapeuta também e estou nesta área há mais de três anos atuando e ajudando a milhares de pessoas a resolver os seus problemas, os seus conflitos, ajudando a transformação delas, ajudando elas a ativar o poder, sair da depressão, da ansiedade. Sou mãe, sou mãe da Daniela e do Josué, dois filhos lindos e abençoados que eu tenho. Sou filha de José Antônio Souza, da Jorzina Ferreira Dias, sou maranhense, moro em Goiânia, sou muito feliz por morar aqui nesse lugar, sou uma pessoa humilde, gosto muito de estudar e principalmente gosto de ajudar as pessoas. Minha paixão maior é ajudar as pessoas a serem felizes. Fico triste quando eu vejo que as pessoas estão passando por conflitos, mas não conseguem sair. E eu fico muito feliz em poder ajudar cada um por delas. Eu gosto também muito de animais, gosto também de plantas, de alquídeos. Para quem não me conhece, eu trabalhei na roça até os 17 anos, no interior do Maranhão, vim para Goiás, me casei em Tocantins, vim para Goiás, me formei pela Universidade Federal de Goiás. Sou uma pessoa que vivi nas ruas de Goiânia, trabalhei quase 10 anos nas ruas. De tudo que vocês imaginaram, eu já trabalhei com vendas, conheço parte das ruas de Goiânia que eu conheço praticamente, porque eu vim de uma família que meu pai tem 16 filhos, no interior do Maranhão. Vivíamos baseado em tudo que a natureza produzia para nós. Desconhecia a questão do dinheiro. Nós vivíamos tudo. Até a minha época, que foi o ano que eu saí, os anos 89, que eu saí do Maranhão, a gente vivia tudo na nossa região. Era baseado no que nós plantávamos, nós cunhamos. Então a gente vivia em muita fartura. Muita fartura. Mas ao sair, a vida foi sempre muito difícil para mim. Toda a minha vida foi muito difícil para mim. Devido à programação que eu recebi durante a gravidez da minha mãe. Minha mãe é filho de dois irmãos com meu pai. Então minha mãe sempre foi uma pessoa que sentia muito angústia. Conheci minha mãe angustiada, triste. Triste. Eu não lembro de minha mãe feliz. Então eu herdei dela também tudo isso. Em 1999 eu tive meu primeiro filho. Em 2001 eu tive algo segundo, tenho dois só. E em 2006 eu sofri um grande impacto emocional. E esse impacto eu vivei, me desestruturava, me avalou completamente. Durante todo esse período meu, durante o período meu em Goiânia, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. A gente prosperou bastante. Só que chegou um momento que tudo, devido à carga de emoções que eu carregava, Eu era uma pessoa insegura, uma pessoa que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de ser abandonada pelo meu marido. Eu tinha medo de ficar sozinha com os meus dois filhos. Antes de eu ter os dois filhos, eu tinha muito medo de ficar só. Aí tive os filhos. Depois fiquei com medo de ficar só com os dois filhos. Medo de ficar sozinha. E eu tenho 25 anos em igreja. E minha vida, eu não lembro de momentos felizes na minha vida. A não ser os momentos que eu tive com os meus filhos. Foi com muitas dores, com muita dificuldade. Mas eu tive alguns desses poucos momentos. Mas durante todo o meu processo de vivência, foram momentos de muitas angústias. Eu só senti angústias. Eu só tenho lembranças de mim com angústias. Então, teve um momento também quando eu passei para a faculdade, né? Para a faculdade, foi um momento também de alegria. Mas depois veio também os momentos de tristeza. Fiquei sozinha com as duas crianças, resumindo, né? Com mais de 200 mil de dívida. E aí fui abandonada. Meu primeiro marido, ele foi meu estúdio. Ele já tinha dois anos com outra pessoa. Então, eu sofri esse impacto emocional. E eu achei que eu não iria sobreviver a esse caos. E essa gama de emoções que eu senti dentro de mim, me levou a um caos. Me levou ao fundo do poço. E com o tempo, eu fui abaixo do fundo do poço. E eu não sabia que todas essas emoções que eu sentia, eu vibrava na escassez. Vibrava na tristeza o tempo todo. E isso me causaria um dano muito grande na minha vida. Então, isso aí foi gerar uma das enfermidades e várias das enfermidades. E eu não tinha consciência de que as emoções que eu sentia, tudo aquilo que eu sentia, gerava tudo aquilo na minha vida. Então, eu dei linha de câncer. Em 2018, foi o pico da minha história. Que eu me sigo abaixo do fundo do poço. Eu sobrevivi à morte praticamente. Eu fui tido como morta. Muitas pessoas acharam que eu tinha morrido. E graças a Deus eu estou aqui sadia. Eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa sadia. E durante esse processo, 2009. Ainda em 2009 eu tive acesso ao Dino Segredo. Foi espetacular para mim. Aí eu comecei a melhorar um pouco. E daí eu comecei a estudar em 2009. Em 2015 eu conheci as obras de Napoleão Rio. Várias obras de Napoleão Rio. Aí eu conheci as obras de Itália dos Reis. Por isso fui conhecendo. Conheci também a professora Elopoldo. Conheci várias outras pessoas dessa área. Porque quando você está... Quando você está muito desgostoso na vida que você tem. Você tem aquele desejo de sair dali. Porque eu tinha um desejo muito grande de sair. E eu pensava, poxa, eu estou na igreja. Eu estou na igreja. Eu buscava Deus. Eu sempre fui uma pessoa de oração. De orar, de orar, de orar. Mas as coisas não andavam. As coisas só pioravam. E eu perguntava, por quê? Seu, por quê? Por quê? Por que as coisas só pioram para mim? Por que as coisas só pioram? As coisas só pioravam. Porque na minha vida aconteceu vários fatos. As sequências de fatos. E eu deu um significado ruim para esses fatos. Eu deu para eu estar naquele campo negativo. Eu comecei a culpar todos os endores. E eu era vítima. Então eu deu um significado ruim. E eu fiquei segurando no passado. Eu fiquei, eu estou segurando no passado. Voltando ao passado. E cada vez que você volta ao passado. Você cria novos caminhos de orar na sua mente. Você sai, desalinha novamente com Deus. Quando você está. Por isso que você pede as coisas para Deus. E você não consegue. Porque se você estiver ou no passado. Ou no futuro. Na ansiedade. Ou após emoções do passado. Você está em desalinhamento. Nesse desalinhamento. Você está vibrando. Sentindo emoção negativa o tempo todo. E você desconhece que tudo aquilo que sai de você. Volta para você. Saiu, voltou para você. Porque a palavra de Deus fala. Cuidado com que plantas. Porque você colherá. Mas a gente planta o que? Na nossa mente. Plantamos na nossa mente. E quando nós desconhecemos o poder da nossa mente. A nossa vida se torna um caos. Porque você passa a pensar, falar, sentir. E agir de acordo com o programa que está aqui dentro de você. E você fica ali sem saber como sair. E você quer mudar algo. E você não consegue. Porque o campo que você está. É um campo totalmente negativo. É um campo que te empurra para baixo. Te empurra para a pobreza. É um campo. Você está nesse momento em um campo de consciência de pobreza. Da doença. Quando você desconhece que suas emoções geram todos os tipos de doença na sua vida. Você não consegue sair. E você pensa, 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 pensa. E quanto mais você pensa. Você pensa de acordo com o programa. E aí o que acontece? O caos. Você está criando totalmente o caos na sua vida. Então, esse é um pouquinho da minha história. Então, foi nesse processo de busca para a minha cura. Foi nessa busca para a minha cura que eu comecei a adquirir ferramentas e mais ferramentas. Fiz curso de psicoterapia. Fiz curso de psicoterapia. Adquirei várias ferramentas da psicoterapia, como meditações, programação neurolinguística. Estudei bastante física quântica, auto-hipnose, discurso de auto-hipnose. Outra ferramentas, como a constelação familiar, muito importante nesse processo. Para que a gente possa, quando eu identifiquei o que eu tinha dentro de mim, o problema que estava aqui dentro, os traumas, os bloqueios que estavam aqui me travando. Quando eu descobri que eu comecei a despertar, eu despertei que existe aqui fora uma nova realidade. Porque eu sempre pensava, poxa, deve existir. Deve existir algo melhor, uma vida melhor, porque uma nova maneira de se viver. Deve existir, que não seja essa vida aqui pesada. Quando você está nesse campo negativo, tudo se torna pesado. Parece que você carrega mil quilos nas suas portas e se torna muito pesado. Tudo se torna difícil e você tenta, tenta e você não consegue. Você não consegue porque você está nesse campo negativo. Então, foi nessa busca, pela minha cura, esses anos inteiros, comecei em 2009, só que eu melhorava e parava. Em 2015, de novo, voltava, melhorava e parava. Em 2016, fiz cirurgia, porque eu chorei, tornei e voltava. E algo que transformou a minha vida, depois dessa descoberta, dessa despertagem, que existia uma nova realidade. Dentro de mim, existe um poder. Esse poder estava aqui oculto, só que onde é o local do poder, também existia os lixos que eu carregava, os lixos que eu carregava, que são os traumas, os bloqueios. E que eu precisava limpar tudo isso em mim, para que eu pudesse criar uma nova realidade. Quando eu descobri, quando eu despertei de tudo isso, algo transformou a minha vida. Eu conheci grandes personagens, grandes personagens no universo, eles se movem. Quando você deseja, dentro, basta você desejar, você decidir. Eu quero pedir para o Senhor, Senhor, como eu saio dessa situação, o que eu devo fazer? Todo o universo se move a seu favor, trazendo e puxando para você tudo o que você precisa. E aí, dia por dia, um, começou a aparecer. E aí, comecei a estudar de hoje em tarde, Luiz Rei, Bob Próter, Elo Corpo. Quando três outros personagens de hoje se pensam, várias outras pessoas. E eu, na igreja, sempre na igreja, os irmãos não sabiam o que era a igreja. E aí, eu descobri, poxa, por que Deus não ouvia a minha relação? Porque eu estava desalinhada com a mente de Deus. Porque é onde que Deus está? Eu estou aqui no momento presente, mas é onde que eu estava? No passado, nas emoções negativas, naquilo que não deu certo. Eu estava aqui no passado. E quando eu saí do passado, eu estava no futuro. Queria as coisas, mas eu não conseguia. Queria outro marido, mas eu não conseguia. Por quê? Estava num campo negativo. O tempo todo oscilando, saindo do passado para o futuro. E quando eu descobri que o segredo é se manter no momento presente, e aí algo muito interessante, que eu descobri ainda em 2012, foi as meditações. As meditações foram algo transformador na minha vida. Eu tomava remédio controlado para dormir, para saudir. Então, se me doura, quando eu comecei nesse processo de transformação, eu abandonei os remédios através da meditação. Dois processos poderosíssimos que eu coloquei em prazo na minha vida, dia por dia. E que com o passar do tempo, eu sem perceber, de repente, eu estava numa pessoa que estava baixo do fundo do poço, vibrando negativo na tristeza, na pobreza, na dificuldade. Dia por dia, de repente, eu até esqueci, de repente, eu já estava vibrando a abundância. Eu já olhei para mim, cadê? Minha saúde reestabeleceu completamente. Sem eu perceber, de repente, fui fazer todos os exames. Não tinha mais nada, nada. A não ser muita saúde, muita saúde. Hoje eu me sinto a pessoa, eu tenho 47 anos, me sinto super saudável. Eu sou saudável. Estou com dois processos poderosos que mudou a minha vida. Mudou a minha vida, que são poderosos, que é o processo de meditação. Mas não é qualquer meditação, são as meditações preparadas. Meditações preparadas para você acessar os seus estados, alterada a tua mente. Eu aprendi a acessar os estados da minha mente, para limpar o lixo. E é isso que você precisa fazer. Aprender a acessar os estados da tua mente. Então, um método de solos é isso também. Você irá aprender a acessar os estados para limpar e para colocar uma nova programação. Você irá aprender a desligar o botão da tua mente todos os dias, à noite, antes de dormir. E botar a tua mente para programar uma nova vida, uma nova realidade. Reprogramar a tua mente dormindo. E de manhã ligar o botão da tua mente. Ligar o botão da tua mente e iniciar um novo dia com uma nova vida, com uma nova realidade. Você vai ver, é algo transformador. É algo que transformou a minha vida. Deu certo para mim, dará certo para todas as pessoas que eu aprendo este método, este protocolo. Ele é poderoso. Porque eu sou uma pessoa que estava abaixo do fundo do poço. Mais de 200 mil de dias que eu fiquei. Se deu certo para mim, dará certo para você. Hoje sou feliz, sou próspera. Estou me gravando da minha casa esta aula. Muito contente, muito feliz por estar aqui compartilhando os meus conhecimentos com você. Eu sou uma pessoa que vem do nada. E hoje sou uma pessoa bem sucedida. Tenho certeza que se você colocar tudo isso em prática, você vai transformar a tua vida. Então, este é um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu sou uma pessoa humilde que viveu a voz. Passei por uma universidade federal, 25 anos na igreja e minha vida era um caos. Até eu descobrir que o problema estava aqui dentro. Mudar de dentro para fora. Aqui dentro tudo está ligado às nossas emoções. Você não precisa correr para lado nenhum. Corra para dentro de você. Corra para dentro de você. Corra para dentro de você.